As tecnologias foi, na dúvida, que foi um fator, portanto, até não serem que lembra-se do projeto Minerva, que é um projeto aí no fim dos anos 80, que apareceu assim, em que mandava computadores para as escolas e depois, entretanto, a formação, a experimentação. Agora isso já parece uma coisa, imagina aqueles monstros que vinham aí, metia-se desquete, tirava-se desquete, aquilo já não é real, mas na altura era o progresso, não é? E desde aí até agora, realmente a introdução das tecnologias na educação foi inevitável, não é? E eu neste momento os professores, a utilidade que os professores dão àquilo nas suas aulas, eu como sou fã, não é? Rapidamente tento aproveitar as coisas todas para as aulas, isto facilita-me, estes equipamentos integrados a mim facilitam as aulas, facilitam os interesses dos alunos, facilitam o acesso a uma informação que seja preciso, facilitam as fotografias aos slides para eles conseguirem depois agarrarem três slides seguidos. O retroprojetor só passa um, se eu lhe disser para tirar as fotografias, eles ficam com os três para fazer o trabalho. Pronto, há ali coisas muito simples e que esta coisa resolve-nos instrumentalmente problemas fantásticos. E eu acho que, pronto, que um professor que neste momento ainda queira fazer aquela história do stencil, imagino, e começar a fazer aquelas coisas no rolo da reprografia, isso realmente, coitado, não pode ser, não é? Mas eu acho que também já não há disso, não é? E a mesma coisa com as fotocópias, pronto, há ali uma evolução. Agora, no que aconteceu ultimamente, esta sociedade, realmente, nós temos ali uma mudançazinha, que eu só não queria chamar mudança acelerada, porque nos anos 70 fui a um congresso que dizia Portugal em mudança acelerada e, portanto, não sei se a aceleração continuou, mas, portanto, todas as sociedades, se calhar, se sentem muito aceleradas e não sei dar quanto tempo atrás é que vão, porque eu só nasci numa certa altura, não é? Portanto, não. Mas acontecem muitas coisas ao mesmo tempo e, para nós, que somos investigadores, é sempre importante perceber qual foi o efeito que cada coisa teve, está bem? Por exemplo, o que é que aconteceu em relação... Aconteceram muitas coisas, por exemplo, desde 2010, por exemplo, a senhora, alguma vez, imaginava que nós íamos ter uma recessão económica e imaginava o efeito que a recessão económica ia ter pela nossa vida do dia a dia. Ele não passou pela cabeça, está a ver? Também é evidente que podia ter imaginado essa situação, com aquelas questões todas, mas, pronto, não era, era uma coisa que eu pensei que podia acontecer, podia reventar com duas ou três estruturas, mais tipo bancário, mais não sei o quê, mas nunca pensei que a vida das pessoas mudasse tão tristemente e tão no sentido da falta de esperança, de expectativa, das pessoas ficando, ficou tudo com o tapete puxado. Portanto, nessa altura também as tecnologias continuavam ali a evoluir. Do outro lado, é muito difícil para mim conseguir perceber o que é que teve a ver com cada coisa. Está a ver? O que é que teve a ver com cada coisa. Mas, por outro lado, isto leva-nos à minha reflexão sobre a educação. A educação, se calhar, tem que nos preparar para isso mesmo. É para aquilo que não estávamos à espera. Tchau, tchau. Tchau.